Jogo de olhar e sedução Vou te encantar do meu jeito, te cortejar Te festejar, te desejar Te deixar sem jeito, te observar Me preparar, me aproximar Não vou deixar cair no clichê, cê merece Mais do que as ideias que você já conhece Sua beleza manda e nosso instinto obedece Chega um tomando vinho tinto, oferece Acontece, não se ligou que a dama não bebe Logo ali um outro percebe Pensa que tá fácil e tem a tática certa Que ela é presa fácil, mas a moça tá esperta Outro vai pra lona mais cedo Tem que ter respeito, não é força, é jeito Outro mais veio e outro mais foi Mas é minha vez, sem saque Pretinha, desse jeito cê me deixa sem chão Me dá um minuto só da sua atenção Pisa devagar aqui no meu coração E toma esse lugar que agora é seu Pretinha, desse jeito cê me deixa sem chão Me dá um minuto só da sua atenção Pisa sem maldade aqui no meu coração E toma esse lugar que agora é seu Eu pergunto o nome e ela me diz Só pelo olhar já fiquei feliz Agora é só deixar a ideia fluir Eu não posso deixar uma dessa fugir Eu não vou mentir pra você Tô a pé, moro só, faço um som Como diz marechal, sangue bom Tem que ser com você, não tem outra opção Não vou te prometer o mundo e te dar decepção Eu sou assim, sei que posso ser melhor contigo Vem sem medo de gastar seu melhor comigo Tô pra ser seu amante e seu melhor amigo Sua fuga desse mundo e seu melhor abrigo Vem sem receio de se arrepender Eu tenho um pouco pra ensinar e muito pra aprender Eu posso tá errado, mas os outros querem ser seus súditos Eu vim pra ser rei do seu lado Betinha, desse jeito cê me deixa sem chão Me dá um minuto só da sua atenção Pisa devagar aqui no meu coração E toma esse lugar que agora é seu Betinha, desse jeito cê me deixa sem chão Me dá um minuto só da sua atenção Pisa sem maldade aqui no meu coração E toma esse lugar que agora é seu Betinha, não faz assim comigo não Betinha, vem comigo, vem comigo Betinha, não faz assim comigo não Betinha, minha nossa senhora Betinha, acredito Betinha, tô te falando Betinha, tá com medo de que? Betinha, vamos aí Betinha, tô te falando Amém.